Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Hugo Larroca 100% do algodão, Rafael Copetti e Giovanni de Oliveira. Se é Oliveira, não precisa dizer absolutamente mais nada. Nosso Dois Toques que você nos assiste nos canais 24, 524 da Ness, principal cidade do nosso Rio Grande do Sul para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora multiplataforma. Então você nos assiste aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Pelo nosso Twitter, pelo site, pelo YouTube, pelo Face. Se você participa, manda a sua pergunta, a sua crítica, a sua mensagem. Compartilhando, é importante que você compartilhe nos seus grupos. Peça aos amigos que compartilhem também, para que mais pessoas conheçam a nossa RBC TV, um aninho só no ar. Então faça isso. E também é só você acessar. A emissora Genuinamente Gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, produção totalmente local. É só você digitar, é RBC TV, e você acessa em qualquer uma. Onde é mesmo, ao vivo, toda a nossa programação, em qualquer uma das nossas plataformas. Nosso Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva. Multimedia para todos os tipos de carro, mas também tem automatização de portões, câmeras de segurança, casa intelectual, películas para o seu carro e para a residência. Um espetáculo, as películas de residência lá em Baidob. Pessoal do interior, confere pelo site, www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, além do site, tem dois endereços aqui em Porto Alegre. Na mesma linha, costa 1315, esquina Equação Pedro, e Avenida Ipiranga, 5.800. Nossos Dois Toques também para martelinho de ouro. Olha, o seu carro está com aquela batidinha na porta, no paralama, no para-choque, fica incomodo, fica feio, né? Então, você resolve lá. Lá também tem enxameção, pintura, espelhamento, polimento, tudo para deixar o seu carro zero quilômetro. Então, passe lá, que fica aqui em Porto Alegre, na rua Euclides da Cunha, 309, ou você liga, 51, código de era, 3315-2160. Passe lá, ou ligue, fale com o Marcelinho, e resolva o seu problema lá no martelinho de ouro. Nossa audiência também recebeu mensagem aqui, nosso Cabretto, grande Cabretto. Abraço, Cabretto. Mandou um beijo para vocês, para ti e para o... Viu, Cabretto? É isso aí, né, Cabretto? Abraço. Nós te amamos, Cabretto. Ele que é o rei da feijoada. Todos os sábados lá, o rei da feijoada, o Cabretto. Bom, e o Grêmio? O Grêmio que tem esse jogo com o Flamengo, é o Grêmio que veio com um resultado negativo, um resultado surpreendente. O Grêmio que jogou com os titulares, todos os titulares contra o Chapecoense, na última segunda-feira. E, olha, eu tenho e digo, pode até ter um resultado negativo, pode ter até um... O futebol não tem mais jogo jogado. Então, pode tomar três gols do Chapecoense. E um detalhe, né? Em casa? Em casa. E um detalhe, né? E um detalhe importante. O time que quer se candidatar a título do Campeonato Brasileiro não pode perder pontos para time que está no Z4 ou, digamos, no Z6, por exemplo. Não há condições. E Grêmio e Internacional vêm se repetindo nesse paradigma há muitos anos. Não, o Grêmio eu não digo tanto, Cabretto. Muitos anos. O Grêmio... O Internacional é histórico. Ano passado foi a mesma coisa. Isso é histórico. O Internacional, sempre com times ali, acaba desperdiçando oportunidade. E ano passado foi exatamente, né? Perdeu para um esporte... Para as próprias Chapecoense. A própria Chapecoense, né? Mas é que não dá, Cadu. Para os dois perderem time para time no Z4. Mas o Grêmio, esse ano, acho que o Inter, ao longo dos anos, é mais forte isso. Mas o Grêmio, esse ano... Esse ano está mais forte esse ano. Essas derrotas. O batom para o Chapecoense, perdeu para o Fluminense... Não ganha de ninguém. Primeiro de todo. Da parte de baixo, ninguém. Não ganha de ninguém. E tudo bem. O Grêmio não quer ser campeão esse ano do Campeonato Brasileiro. Desculpa, ganha do Vasco. Não, não é que não queira. Não, o Grêmio preferiu as Copas. Vai jogar as fichas das Copas. Não, não é que não. Todos os times que disputam Copa, o caso do Inter, o caso do Cruzeiro, o Cruzeiro está em zona de rebaixamento, o Grêmio, enfim, esses times que estão aí, ou seja, a prioridade, até questão de título e questão... De manhã, enfim. Dinheiro. Ou seja, aí a opção fica em terceiro. Ou é Libertadores, que dá Mundial, Copa do Brasil, que dá... E o Brasileiro fica em terceiro plano. Agora, como disse o presidente, o presidente Romildo tinha dito, ou seja, e que o Grêmio, e o próprio Renato também, que o Grêmio voltaria a ter esse foco no Campeonato Brasileiro. Por quê? Se tu não ganha, se tu não ganha o Libertadores, se tu não ganha... Copa do Brasil, tu vai estar. Tudo bem. Ou seja, tu perde o calendário do ano que vem. Exatamente. Esse é o ponto. Tu perde o calendário do ano que vem. Eu até entendo, e acho que tem que priorizar mesmo. O Grêmio, de repente, daqui a quatro jogos, pode ser campeão da Copa do Brasil. Mas se o título fica longe, o G6 já está ficando longe. Exatamente. E o ideal é sempre sair em G4, que ano passado o Grêmio só entrou no G4, porque o São Paulo fez forço muito grande para sair também. É muito raro acontecer uma arrancada de um time que está lá embaixo na tabela, digamos, na segunda página, numa arrancada no início do segundo turno, até o final do mês, para que ele possa ser ou campeão, no caso, o São Paulo fez isso em 2008 contra o próprio Grêmio. No ano seguinte, o Flamengo. No ano seguinte, o Flamengo, que foram os dois grandes que conseguiram fazer isso, mas nenhum outro mais conseguiu fazer isso. Faz dez anos. Faz dez anos, essa façanha. Ou seja, é uma década que se passou e ninguém repetiu. Ou seja, é muito difícil. Então, eu volto a repetir. Tu quer ser campeão brasileiro? Tu quer se candidatar como prioridade no Campeonato Brasileiro? Como favorito? Tu não pode perder pontos para o Z4 ou para o Z6. Não pode, cara. O Copete, numa competição longa como essa, tu vai ter acidente de percurso. Claro que vai. Tu vai ter. Mas não numa sequência assim, né? Qual é a sequência que o Grêmio teve? O Grêmio jogou com o time com o CSA, que é um time reserva. Um jogo horrível. Horrível. Mais um pouquinho. O time reserva do Grêmio não teria condições de ver o CSA. Vamos dizer assim, as partidas que foram atípicas do Grêmio, foi aquela derrota do Fluminense, aqui na arena. De 5x4. E esse empate. E esse empate. E o Grêmio vem de um jogo com os dois em casa. De um jogo horrível com o CSA. E se esperava, sim, um Grêmio bem melhor contra o CSA. Ah, sem dúvida. E isso não aconteceu. Mas aí também tem a questão que a gente colocou ontem aqui, que é a questão que tu tá com a cabeça focada na outra competição. É, isso também muda bastante. O jogador foca nisso. O Jean-Pierre, até, foi uma declaração que ele deu após o jogo, questionado pelo repórter sobre isso, e ele disse, não tem como tu tirar a cabeça de um jogo daquele como Libertadores e Copa do Brasil. Por quê? Porque é a prioridade. A prioridade passa a ser essa. Então o jogador daqui a pouco, não é que vá tirar o pé, que não vai, não é. Não tenha dúvida que a motivação para um jogo desse... É de ferro. Até porque o Campeonato Brasileiro tem aquela explicação. Ah, depois a gente recupera lá na frente. A gente recupera lá na frente. Eu faço uma perguntinha básica para vocês, para os nossos telefacebookianos. Por que não montar, não ter um plantel à altura dos campeonatos que se competem? Copa do Brasil, Sul-Americano, Brasileirão e Libertadores. Mas aí os dois times que tem isso, tem dinheiro, né? O time da Europa consegue fazer isso? É que os times... Mas aí são realidades diferentes, Hugo. Da mãe do Joana. Hugo, Hugo, Hugo. Eu não discordo totalmente do teu raciocínio. Tem que investir. Tem que investir. Mas, como o Cadu aqui já disse, como o Oliveira está dizendo aqui, são parâmetros diferentes. São realidades diferentes. O Brasil vive uma crise econômica há praticamente quatro anos. Não vai comparar o futebol europeu com o futebol brasileiro. Mas não é, exato. Entendeu? São realidades diferentes. Nós temos aqui, hoje... O Brasil muito mais esporte do que... Está nivelado por baixo. Não é. É a realidade do futebol brasileiro. Essa é a realidade. Quem é o grande jogador? Quem é o craque que está aqui hoje? Não tem. Será que o brasileiro não tem protagonista? Mas o Flamengo investiu cerca de 180 a 200 milhões. É, mas aí... Mas aí... Você está investindo a nível de primeiro mundo. Você está vendo aqui. Você está vendo o resultado. Só que o seguinte... Aí é a questão de gestão. É a famosa frase do Ibsen Pinheiro, né? Às vezes o dinheiro demais atrapalha. E aí você contrata a roda, você contrata a roda, você contrata a roda, você contrata a roda, você contrata a roda e fica nisso. Aliás, praticamente todo o dinheiro do Vinícius... Do Vinícius... Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que vendeu para o Real Madrid e o Flamengo já gastou. Já tem outro vendido, já... E também tem uma outra situação, o Flamengo e o Palmeiras, o Palmeiras com a Crefiso, o Flamengo com esse outro banco... Com o... PMG? Não. Bom... Não, não sei. Crefiso. Crefiso e o Palmeiras. É o Palmeiras. Ok. Palmeiras, semana passada, a gente falava, né? Trouxe mais dois centroavantes, o Henrique Dourado e o Luiz Adriano. Ganhou o Brasileiro passado. Acho que vai ser campeão desse ano. Que já está pronto. Mas essas parcerias... Pode vir contra o Grêmio, o Luiz Adriano já está pronto. Mas essas parcerias, quando acabam, a gente já viu elas cobrarem a conta. Vou te fazer a pergunta. Foi com a Parmalat, foi com a MSI... Quando tu soube que Jorge Sampaiole foi treinar o Santos, tu esperava alguma coisa do Santos? Ah, se esperava, né, Copete? Se esperava. Mas depois que ele teve os maus resultados em frente à Argentina? Pois. Qual é o grande técnico? Não passa... É um novo momento. Não pode. Ele é um técnico... E também não falavam que o Palmeiras já podia adaptar-se para o Palmeiras, mas era um negativo, querido. Mas essa é a nossa colega do centro do país. Porque o Grêmio também não vai ter um adversário fácil para o Palmeiras. Mas por quê? Porque o Santos é um time jovem, tem jogadores jovens, mas ele disputa uma competição só. Ele disputa uma competição só. Qual é o foco do Santos? É o único que se for a medida. Qual é o foco do São Paulo? É o único que se for a medida. Qual é o foco do... Não esqueça que nós estamos no primeiro turno. À medida que ou vai cair fora um desses quatro que estão aí, o Libertador... Cara... Eu sinceramente acho que ao longo da competição o grupo do Palmeiras vai sobrar. De novo. Eu também acho. Também acho. Também acho. Até porque o Palmeiras, como todo campeonato longo, e o Palmeiras tem outras competições, também está entrando... Cara, não tem competição longa. Tu vai ter altos e baixos. Tu nunca vai ter sempre o primeiro time. O Palmeiras caiu. Não vai ganhar todos. Não vai mudar. O Ganato fala muito isso, né? Mas não, mas isso é a realidade, Copete. Nenhum... Tu não consegue ser. Tu não vai disputar por melhor time que tu tem, melhor grupo. Tu não vai disputar toda a competição. Tu vai ter altos e baixos. E vocês são favoráveis? Agora, tu tem gordura. Tu tem gordura. Vocês são favoráveis ao Campeonato Brasileiro com 20 clubes ou com menos? Ah, mas nós vamos entrar nesse assunto, né, Copete. Isso aí é 20 clubes. Não tem... É essa a calidade. De 16 seria a melhor. Ah, mas eu... Então, o Master Longo trabalha em cima de uma programação com grades, com patrocinadores, com... Sabe o que é melhor? E a dinâmica... O que é melhor? Melhor... Sim. É o seu banco. A escolha do seu banco, o nosso banco, o Banco do Rio Grande do Rio Grande do Brasil. O banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses é o que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Olha, você está pensando em pintar a sua casa, em reformar, em construir e tal? Precisa de material? Bom, aí o caminho é só um. Aí a ferragem Lampião. Lá você encontra uma variedade de produtos, entre outros, lâmpadas, refletores, luminárias LED. Tem televentos e teleentrega. Os telefones estão aí na tela para você. 51 Código de Era 3340-0899. O WhatsApp também, 51 Código de Era 991-80-0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase ali na esquina com a Assis Brasil. Um atendimento personalizado, um atendimento VIP lá, da toda a equipe lá, do João Carlos, do Gilberto, à sua disposição. Olha, estacionamento é na porta. Não são aqueles estacionamentos longos, que deixam o carro, depois tem carro. Não, ali na porta, todo um atendimento VIP. Se é Lampião, é coisa boa, hein? Até porque, olha, o slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião. Porque lá você encontra tudo o que precisa, que você imagina, que não imagina. Adianta em outra, vai correr o risco não encontrar. Então, vá direto a Lampião. Porque são mais de 30 anos no mercado a ferragem. E olha aqui o mimo que eu fiz para Lampião, hein? Ah, é? Tem, é? Olha aqui, deixa eu ligar aí. Acorda, Maria Bonita, acorda, vem me dar a mão, que a casa já está formosa, com os utensílios lá da Lampião. Olha aí que maravilha, maravilha. Só para ele saber com o que eles estão lidando, tá bem? Ah, lembrou, Gilberto e João Carlos, olha aí, olha que categoria aí, tá certo? Vamos para o rápido intervalo e voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Hugo Larroque, com o Rafael Copetti e também com o Giovanni de Oliveira. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, pelas principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí, em todas as nossas plataformas digitais. Isso é uma emissora multimídia, então você está assistindo a qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, ontem é, ao vivo, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, no Face você participa, fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem e também compartilhando. É importante que você faça isso, compartilhe com seus grupos, com seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos um aninho no ar, apenas um aninho no ar. Então faça isso, é só você digitar RDC TV e você tem acesso aí, em todas as nossas plataformas digitais. Isso era genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do nosso estado, com produção totalmente local. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde. Olha só, lá na Ciência você tem um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos, faciais, corporais, tem a técnica LPF, a técnica da barriga negativa. Não é só questão de estética, é questão de saúde, aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado, uma questão postural. Então você tem lá na técnica da barriga negativa. Também tem nutrição estética esportiva e a micropigmentação capilar, para você acabar aí com a sua calvície. Os telefones estão aí na tela, 51 Código de Era 4066-1909, o Ates 51 Código de Era 997-67-1909. Então, mais completas informações você tem aonde? Nas redes sociais da ciência, no Instagram, no Facebook. Então lá você tem todas as informações, tira todas as dívidas e acompanha e vê todos os procedimentos que a ciência, estética e saúde lhe oferecem. Nosso Dois Toques também para o grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, é o patrocinador oficial, é o pilar do São José. Olha, grande campanha aí na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí garantindo vaga e vai para a fase de mata-mata. Na realidade, nós temos três gaúchos na Série B aí, querendo vaga para a fase de mata-mata. O Juventude e o São José dividem a liderança com a mesma pontuação e o Juventude fica na primeira posição apenas pelos critérios. e o Ipirega de Erechim vem na quarta posição. Então, grande campanha torcida para que todos os gaúchos aí consigam passar. Pô, que seria maravilhoso. Que maravilhoso, né? Quatro times gaúchos da Série B. Se juntando ao Brasil. E ela é de São José. Provavelmente vai ter confronto também ali depois. São José está de parabéns. Hoje tinha jogo lá, já teve jogo da subcategoria, sub-13. Estão jogando a BG Prime, que é um campeonato sul-brasileiro de 2019. Brasil todo. Todo o Brasil participando. E o São José é um dos quartos finalistas. Pode. Está de parabéns. O São José é investindo nas categorias de base importantes. É o projeto, é o projeto. Mas eu vou falar em treino, jogo em treino. Então, vamos acompanhar as imagens do treinamento do jogo do Grêmio, né? Exatamente para esse jogo aí que o Grêmio tem contra o Flamengo. Já deu indícios aí, Giovanni? Se é time titular, time reserva para enfrentar o Flamengo no sábado? Ou é mistério ainda do Renato? Acho que não tem. Não tem informação ainda. Eu acredito que com o jogo na quarta não vai com o time titular mesmo, como a gente falava antes. No sábado. O jogo no Flamengo no sábado não vai... Ou talvez algum mesclado, né? Porque... Apesar que o Grêmio joga em casa, né? O Grêmio joga com o Atlético Paranaense em casa. Mas é jogo que o Grêmio... Precisa fazer pontos contra o Flamengo. O Grêmio precisa fazer pontos. Pois é. Mas aí é questão de opção, né? É questão de opção, né, Copete? Eu estou à risca de uma desclassificação na Copa do Brasil que vai precisar fazer contra o Campeonato Brasileiro. Não é essa. Não. E até porque... Ou misto. Pelo menos um pontinho tem que arrancar do Flamengo. Dois pontinhos tem que arrancar do Flamengo. Mas isso é uma coisa óbvia, né? Mas também se não ganhar, o Flamengo não vai ser nenhuma. Tudo bem. É um fator anímico nesse sentido. É. Não, mas se tu for com o time em reserva... E aí eu volto a dizer... Daqui um pouco o time titular não te dá garantia de vitória também? Não, claro que não. Jogou com o titular com a Chapecoense e não te deu vitória. Eu estou falando exatamente do time em reserva. Mesmo com o time em reserva, o Grêmio tem que fazer pontos contra o Flamengo. Tem, né, Copete? Só que aí é como diz o Darcy, mas avisa o adversário também, né? Não, claro. Aviso o Flamengo. Ok, ok. Eu não estou tirando aqui o... Tem que avisar o adversário. Olha, eu quero marcar para o outro, viu? Eu quero marcar para o outro. Olha, a gente sabe que a equipe do Flamengo é uma equipe fora de série, né? É uma grande equipe. Acho que tem jogadores de nomes de expressão, né? Então acho que vai ser um jogo muito bom, né? Ainda mais para nós, Gurizada. Acho que vai dar uma visibilidade maior. Mas a gente vai procurar quem for jogar. Acho que a gente vai procurar dar o nosso melhor para poder sim, quem sabe, procurar uma vitória ou um empate. É, e não tem a dúvida que o Flamengo não se discute que vem com força total, né? O Flamengo vem com força total, né? Até porque tem tempo até o jogo contra o Internacional, né? Não joga a Copa do Brasil, mas o Flamengo. É, e o momento também do Flamengo é que ele precisa mostrar resultado. Que não vem bem nos campeonatos que ele está indo. E consegue uma gratificação do Embelec. Mas, mesmo assim, é um time que ainda tem todos esses nomes de... De ponta, né? Para dar camisa para o cara jogar, não é bem assim, né, querido? Tem que ter ritmo de jogo, tem que ter entrosamento, tem que ter comunicação de técnico para jogador. O que está começando a ter alguns ruídos aí, mas faz parte do processo, né? Técnico estrangeiro, treinando grande clube, com grandes estrelas. E com a perda também. O resultado não aparecendo. Mas o ruído porque ele, que imprimiu uma maneira... Já voltou atrás, né? Voltou. Voltou atrás, que teve uma maneira de jogo. Assuma a arena de jogos e jogos decisivos, né? E aí fez mudanças absurdas. Aí o Flamengo foi derrotado lá para o Embelec, né? Conseguiu reverter depois nos pênaltis. Aí ele já mudou, já refez. Com as calças na mão, conseguiu, né? Como diria os mais antigos, né? Estamos chegando ao final, é isso? Posso aproveitar a audiência do teu programa e fazer um agradecimento especial? Por favor, por favor, por favor. As pessoas que me acompanham aí nas redes sociais, né? E também os meus amigos de longa data ficaram sabendo da tragédia que eu passei recentemente. Eu quero agradecer de coração, aqui de peito aberto, toda a enorme solidariedade que eu recebi de todos vocês. Eu acho que isso foi fundamental para que eu pudesse, logo na sequência, seguir em frente. É o que eu estou fazendo e pode esperar que a volta por cima será dada. É isso aí, o importante foi isso. Muito obrigado. O importante é que isso aí, eu ia para aqui com muita referência, foi um incêndio na tua casa, né? Mas, como diz o ditado, né? Vão ser honestos, ficam os seus dedos. O importante é que tu está aqui, que ele forte com saúde. Bom, ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, né? Restaurante Chugas Carinha, mais em meio do Grande Sul, referência nacional. Hoje é quarta, terça, quarta e quinta, os domingos foram ações do Barranquinha. Nós vamos para lá acompanhar aí o restante do jogo do Internacional e Cruzeiro. Primeiro jogo que vale vaga para a final da Copa do Brasil. Eu vou para lá e qualquer lugar com o meu Q da Samoa. Dois direitos à sua disposição. Avenida Epirego 81 e 13 é a mais recente revenda, espetacular, na Avenida Ceará 370. Agora você vai uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, para um jogo, para onde você quiser, para onde você for, não quer saber de estacionamento, aí, ó, teletáxi, 22, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é importante, que é fundamental, é a segurança, meu amigo. Você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem aí o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Depois, mais adiante, a meia-noite tem Joias na TV com Rosana Rocha. É o que eu sempre digo, não tem data para você dar de presente uma joia para a esposa, para a filha, para a namorada, para a mãe. Então acompanha aí, né? Joias na TV com Rosana Rocha. Depois vem toda a programação Nossa Madrugada, também logo na sequência do Joias na TV, vem a reprise do nosso Dois Toques, como diz o Garcia, vem as Joias do Cadu. E é isso que se você viu, quer rever, se viu pela metade, quer ver na íntegra, se não viu, tem a oportunidade de ver, então está aí. Está certo? Você continue aqui com a sequência, a programação da nossa RDC TV. O nosso Dois Toques volta amanhã, às 9 horas da noite. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia Ilifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. IGBOX Previdência e Seguro de Pessoas.